Tá certo, Paula. Obrigada pelas informações e agora vamos já repercutir essa vitória do deputado Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, ele que venceu aí a disputa pela presidência da Câmara. Nós vamos falar agora com a repórter Fabiana Mello, que está no Salão Verde. Olá, Fabiana. Olá, Jessene. Eu estou aqui no Salão Verde com a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, que foi um dos partidos que apoiou a candidatura do deputado do presidente, Rodrigo Maia, desde o primeiro turno. A deputada Carmen Zanotto, a senhora esperava uma vitória nesse segundo turno, com uma diferença tão grande, 115 votos, e qual a expectativa da senhora para esse governo, essa presidência do presidente Rodrigo Maia até fevereiro? Bom, não esperava que fosse tão grande a diferença. Dois grandes nomes estavam disputando esse segundo turno e a gente espera que a partir da noite de hoje a gente consiga restabelecer os trabalhos, em especial aqui no plenário da Câmara, com as votações, com a normalidade, com sessões sendo convocadas e acontecendo, porque estava muito difícil nos últimos dias os trabalhos aqui na nossa casa. Muito obrigada, deputada.